Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Colômbia para uma visita de Estado, a primeira dela ao país. A presidenta chegou à capital Bogotá nesta madrugada. A cidade tem duas horas a menos em relação ao horário de Brasília. No início da manhã, a presidenta se reúne com empresários brasileiros que atuam na Colômbia. Em seguida, ela participa da cerimônia de deposição de oferenda floral na Quinta de Bolívar. A chegada oficial da presidenta Dilma à Colômbia está prevista para as 10 horas, horário de Bogotá, quando ela será recebida pelo presidente colombiano Juan Manuel Santos na Praça de Armas da Casa de Narinho. Logo depois, os dois chefes de Estado pausam para a foto oficial, têm encontro privado, reunião ampliada, cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa. À uma da tarde, o presidente Juan Manuel Santos oferece um almoço em homenagem à presidenta Dilma Rousseff. No meio da tarde, a presidenta vai para o Congresso da República, onde tem encontro com o presidente do Senado colombiano e parlamentares daquele parlamento. Em seguida, a presidenta vai para a sessão solene na Corte Suprema de Justiça. No fim do dia, Dilma participa do encerramento do encontro empresarial Brasil-Colômbia. O retorno da presidenta ao Brasil está previsto para as 7h45 da noite, no horário de Brasília. Luana Karen, direto do Planalto.